Meus amigos, no nosso bate-papo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre os Correios, uma empresa estatal, ou seja, tem dinheiro nosso lá, que tá passando por sérias dificuldades. Ano após ano, os Correios têm fechado com prejuízo. E já te dando um spoiler aqui, porque a gente vai analisar esses números aqui dos Correios, no ano de 2023, os Correios fecharam com um prejuízo de mais de meio bilhão de reais. E quando isso acontece, por ser uma estatal, o governo vai ter que cobrir esse buraco. E você acha que o governo vai cobrir de qual forma? Aumentando mais impostos, somos nós que vamos ter que pagar por essa irresponsabilidade de uma empresa estatal como essa. E os Correios tiveram a chance de ser privatizado, que agora nesse exato momento já não faz mais parte dos planos desse atual governo. E sendo privatizado, os Correios estariam nas mãos de pessoas profissionais, pessoas competentes, que iriam fazer os Correios darem lucro. E os Correios, sendo uma estatal privatizada, os lucros seriam repassados para o Estado. E ao invés dos Correios estarem tirando dinheiro do Caixa do Estado, estaria gerando lucro, colocando dinheiro no bolso, no Caixa do Estado. Mas esse negócio de eficiência passa longe e muito longe do nosso atual governo. Que para cobrir esse rombo, é mais fácil fazer o quê? Aumentar o preço dos serviços dos Correios, ou seja, a gente vai ter que pagar mais caro pelos fretes. Vai ter que aumentar impostos em outras questões para cobrir esse buraco. E sempre, no final das contas, cai nas nossas costas. E para piorar, os Correios estão recebendo aqui uma concorrência no nosso país. Ou seja, outras empresas estão chegando, estão tomando espaço, estão vendo que os Correios estão passando por dificuldades. Não tem investimento, não tem crescimento. O que acontece? Outras empresas estão crescendo. A gente vai trazer aqui uma empresa argentina que está abocanhando uma grande parte desse mercado de logística do nosso país. Fica comigo até o final desse nosso bate-papo para você ter acesso a todas essas informações e você vai ver como que isso impacta diretamente na nossa mesa. Mas antes da gente entrar a fundo aqui no nosso bate-papo, eu preciso te dizer que esse conteúdo é patrocinado pela Insider. A Insider, que é uma marca de moda que trabalha com produtos, com tecidos tecnológicos. Essa camisa, por exemplo, que eu estou utilizando aqui é da Insider. Tem um tecido tecnológico, é a Tech T-Shirt. Você está vendo que eu estou puxando, estou tentando amarrotar esse tecido aqui. E você vai ver que ele não amarrota, ele volta para o lugar. Esse tipo de tecido vai te dar uma grande praticidade no seu dia a dia, que é só você lavar, colocar para secar e colocar no corpo. Você não precisa gastar tempo passando esse tipo de material. E esse tecido também tem uma tecnologia que facilita a evaporação do suor. E você não vai ficar com a camisa toda molhada nos dias quentes. E também é um tecido anti-odor, você não vai ficar com a camisa com um mau cheiro, né? Que pega muito mal. A Insider tem esses e outros produtos. E o catálogo de produtos você pode acessar clicando no link na descrição para você comprar qualquer tipo de produto com desconto. O desconto vai estar aparecendo aqui na tela. E também todas as informações vão estar na descrição desse nosso bate-papo. Dá uma olhada nessa matéria que saiu agora no dia 28 de março. Fresquinha, notícia fresquinha. Correios fecham 2023 com um prejuízo de quase 600 milhões de reais. A receita da estatal, que é tudo que entra no caixa da empresa através das suas vendas, as vendas dos seus serviços, a receita sofreu também uma redução de 1,83% em comparação com o ano de 2022. O número exato do prejuízo foi de 597 milhões de reais, de acordo com o relatório que foi divulgado agora no Diário Oficial da União. E apesar do rombo da estatal agora ser um rombo absurdo, astronômico, não é de hoje que a empresa está tendo prejuízo, não. No ano de 2022, o prejuízo foi de 768 milhões de reais. Durante a pandemia, ele teve um período que estava fechando com lucro, com superávit, muito por conta das pessoas que estavam comprando os produtos através da internet e estavam utilizando muito aqui a estrutura dos correios. Mas a partir de 2022, o negócio voltou ao padrão. O padrão que, infelizmente, é dar prejuízo. Tirar dinheiro dos cofres públicos e o governo vai ter que arrumar um jeito de cobrir esse buraco. E você acha que vai ser de qual forma? Aumentando impostos, aumentando o preço do produto ali, do serviço dos correios. E tem uma outra informação aqui importante nessa matéria, que mostra que a empresa teve uma queda nos investimentos. Isso é muito ruim. Para que qualquer companhia, qualquer empresa, fature mais, ou pelo menos olhe para o futuro e trace uma previsão de aumento de faturamento, o que tem que ser feito? Tem que fazer investimento, investir em tecnologia, investir em estrutura, investir em eficiência. Coisa que passa longe de empresas estatais, como, por exemplo, os correios. Se a gente for comparar os correios, que é 100% estatal, com outras empresas, como a Petrobras, que tem o Estado como seu principal acionista, é uma diferença de gestão absurda, porque a Petrobras coloca dinheiro nos cofres públicos. E muitas pessoas acreditam que privatizar alguma coisa é algo ruim. Péssimo mesmo é a gente ver notícias como essas aqui, vendo a ineficiência de uma estatal gigante, que são os correios. Correios também sofreram queda de investimento. No ano passado, 2023, a estatal investiu 755 milhões de reais. Só que esse valor de 755 milhões de reais foi menor em comparação com o ano de 2022. Teve uma queda aqui de 0,4%. E aqui tem um ponto de atenção. Onde é que os correios ganharam mais dinheiro, hein? Foi com um crescimento de 23% nas receitas de segmento internacional. Ou seja, sabe aquelas comprinhas internacionais da Shopee, Shein, do AliExpress? No início do ano de 2023, essas comprinhas estavam bombando. E os correios que estavam fazendo a entrega dessas encomendas. Só que a partir de agosto de 2023, teve uma queda absurda das importações de compra nesses sites por conta do programa Remessa Conforme, que é o programa da taxação, que aumentou, cara, dobrou aqui o preço dos produtos e as pessoas estão deixando de comprar os produtos internacionais. Ou seja, teve um crescimento aqui, mas foi durante o primeiro semestre de 2023. Agora, em 2024, os correios não vão ter esse faturamento aqui das compras internacionais, não. E para amenizar esse rombo aqui, esse buraco nas contas dos correios, o Estado já teve aqui uma ideia, que é aumentar os preços dos serviços dos correios, como você também pode ver nessa matéria aqui. Nessa matéria, que foi noticiada pelo G1 Economia, correios aumentam tarifas em 4,39% a partir agora de abril de 2024. A correção média autorizada para este ano de 2024 é de 4,39% para serviços nacionais e internacionais, ou seja, os fretes vão ficar mais caros. No ano passado, o reajuste já tinha sido de 5,49% e em 2022, 9,56%. Ou seja, olha o tamanho do aumento desse serviço nos últimos anos. Está ficando muito mais caro comprar qualquer produto através da internet, sendo utilizados os correios como o serviço de logística. E muitas empresas de e-commerce estão trocando aqui, não estão colocando os correios, não estão fazendo parceria com os correios e colocando outras empresas para baratear o custo do frete, porque senão as pessoas entram no site, entram no e-commerce, vê lá o carrinho de compras e vê que o preço do frete está muito caro. E essas pessoas desistem de comprar. E enquanto o frete dos correios está ficando cada vez mais caro e as empresas estão deixando de fazer a parceria com os correios, outras empresas estão investindo na logística aqui no nosso país. Você viu que os correios não estão fazendo isso, não estão tendo investimento. Então outras empresas estão fazendo investimentos, estão criando, abrindo centro de distribuição, estão se espalhando pelo Brasil para entregar um frete cada vez mais barato e mais rápido. Mercado Livre. Você conhece o Mercado Livre? Pois é. Enquanto que os correios não estão investindo, o Mercado Livre está investindo. Olha só isso aqui. Mercado Livre anuncia um investimento bilionário no Brasil para expandir serviços e logística. Essa matéria saiu essa semana na Comunidade e-commerce. O Mercado Livre, gigante do comércio eletrônico, está preparado para um dos maiores investimentos já realizados no território brasileiro, com um aporte de quanto? De R$ 23 bilhões. Previsto apenas para este ano de 2024. E onde a empresa vai investir esses R$ 23 bilhões, o que ele quer fortalecer? Ele quer fortalecer as suas operações em diversas áreas, incluindo financeiro, tecnologia e logística. Enquanto os correios não estão investindo no país, olha só os investimentos que o Mercado Livre fez nos últimos anos. Em 2018 foi R$ 1 bilhão, em 2019 R$ 2 bilhões, em 2020 R$ 7 bilhões, 21 R$ 10 bilhões, 22 R$ 17 bilhões, 23 R$ 19 bilhões e agora R$ 23 bilhões em 2024. É por isso que você tem visto cada vez mais o serviço de entrega do Mercado Livre sendo muito, muito mais rápido. Por exemplo, aqui no Sul, Sudeste, você compra num dia, chega no outro dia e em vários locais você compra num dia e chega no mesmo dia. E o Mercado Livre está investindo agora aonde? No Nordeste. Ele quer que esse preço mais barato e a qualidade, a velocidade da entrega, também aconteça da mesma forma no Nordeste. E a intenção é espalhar essa eficiência para o Brasil inteiro. No início, o Mercado Livre tinha os correios como seu parceiro. Só que o Mercado Livre percebeu que os correios não iriam dar aqui a qualidade de entrega de logística que o Mercado Livre precisa, para ser uma das principais empresas de e-commerce do Brasil e do mundo, que é o caso do Mercado Livre hoje. O serviço dos correios, antigamente, era muito ruim, a entrega era muito demorada, tinha muita greve, tinha muito problema de produto extraviado, o preço também não era um preço competitivo. E o Mercado Livre foi lá e criou seu próprio sistema, seu próprio serviço de logística, que é o Mercado Envios. É uma empresa de logística que concorre diretamente com os correios. E que nesse momento, o Mercado Livre, que é uma empresa argentina, está fazendo um excelente trabalho de logística aqui no nosso país, entregando um serviço de qualidade e espalhando esse serviço Brasil adentro. Mas isso aqui não é só do Mercado Livre, não. Tem outras empresas também que estão investindo fortemente aqui na logística no nosso país. Porque os correios, por ser uma empresa extremamente engessada, que o Estado não está nem aí se esse negócio é eficiente ou não, essas outras empresas estão vendo isso como uma oportunidade. Os correios estão deixando muito mercado. E essas outras empresas estão investindo exatamente na logística. Como, por exemplo, a Amazon está abrindo vários centros de distribuição aqui no Brasil. A Shein também está fazendo isso. E outra empresa que tem feito grandes investimentos na logística aqui no nosso país é a Shopee. Olha essa outra matéria que saiu aqui no InfoMoney essa semana, notícia fresquinha. Shopee aposta em expansão logística e inaugura o seu 11º centro de distribuição no Brasil. Essa outra matéria saiu também aqui no InfoMoney, só que saiu no ano passado. Mas dá para a gente ilustrar e ver aqui como que a Shein também está investindo na logística aqui no nosso país. Shein faz expansão logística e traz promoções agressivas para competir na Black Friday em 2023. Como eu falei, foi uma notícia de 2023, mas a gente está vendo aqui que ela está fazendo o quê? Expansão logística. Olha só a mentalidade da Shein. Após dois anos de operação no Brasil, a Shein, varejista chinesa de fast fashion, Aposta seu investimento em quê? Em infraestrutura logística para agilizar as entregas e sua política agressiva de preços. Essa outra matéria também saiu no final de 2023, que saiu aqui na Nelfeed. Olha só, a Amazon reforça pacote logístico e amplia em 60% mini centro de distribuição no Brasil. A Amazon vai aumentar os investimentos em sua própria logística no Brasil, crescendo o número de estações de entrega de 62 para 100 em 2024. Mais uma empresa, inclusive empresa de fora, que está aproveitando essa brecha que os correios estão dando aqui para o mercado. Resumindo, meus amigos, se os correios estão tendo prejuízo agora, é porque a gestão que o Estado coloca lá para tomar conta dos correios é uma gestão extremamente ineficiente. Esse pessoal não tem nenhum respeito com o nosso dinheiro. Enquanto eles não estão enxergando a oportunidade que está aqui na mesa para gerar dinheiro para o caixa do governo, eles não estão olhando isso, então nem aí outras empresas enxergaram isso, estão investindo aqui. E o que vai acontecer, e o que já está acontecendo, para esconder essa ineficiência, o Estado vai querer regulamentar o setor de logística no nosso país. Para quê? Para beneficiar os correios em detrimento de todo um mercado de logística que vai ser prejudicado. E no final das contas, quem é o prejudicado nisso tudo sou eu e você. Bom, já trouxe algumas informações aqui nesse nosso bate-papo. Todo mundo já sabe que o nosso bate-papo não finaliza quando o vídeo acaba. Na realidade, eu só dei o start, foi o estopim para a gente prosseguir o nosso bate-papo aqui embaixo, no campo dos comentários. Deixa sua mensagem, eu quero saber o que você acha disso tudo. Quero saber qual é a logística que você prefere, se é a dos correios, se é do Mercado Livre, se é da Shopee, se é da Amazon. Deixa aqui, vamos dar corpo para o nosso bate-papo, deixa sua mensagem. Se você gostou do nosso bate-papo, deixa seu like, se inscreva aqui no nosso canal também. Eu me chamo Josué Aragão, um grande abraço e a gente se vê agora no nosso próximo bate-papo.